Há razões para levantar Há motivos de sobra pra dar o melhor Em tudo que fizer Sinto algo a me levar Vento norte que sopra me faz sabiar Abro asas pra voar com os astros Sou um pássaro Transformar, transmitir Sendo como sou Como um rio que toca o mar A estrada me leva a um novo lugar Outro tempo O horizonte a me chamar Folhas secas que caem vão dando lugar E a vida se renova Transformar, transmitir Sendo como sou Sendo como sou Sendo como sou Sendo como sou A estrada me leva a um novo lugar 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 A estrada me leva a um novo lugar